Olá rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hélio Toraujo, nós estamos aqui no canal Construindo com a Natureza e hoje para dar aquela dica aí de como deixar o arranque na viga observe aí que eu tenho uma situação que será construído um segmento para fazer a junção do muro da direita com o frontal, o muro frontal e nós temos já no nível aquele arranque e este lado aqui também já deixei um arranque de 60 centímetros já está no nível, tudo corretamente, no alinhamento a dica de hoje é como executar este serviço observe que no vergalhão aí eu fiz uma inclinação aí cerca de 30 centímetros abaixo entrou dentro da coluna, passando pelos estribos e também travando nesta viga aqui já deixei ela amarrada certo? só para encaixar a outra viga quando chegar na altura correta é dessa forma aí que se faz o encaixe é aquele ali, sempre inclinando para baixo tudo bem travado, bem amarrado, nivelado, que é o mais importante dessa forma que deixa o arranque qual as observações principais? o nível controlar o nível aí aqui ó, esse é o nível e aqui então ela ficou dois dedos para baixo, dois dedos para cima cerca de dois centímetros e ela no centro travando né, por dentro dos estribos aí ó aqui ó, o L faz o L esse lado aqui nós deixamos passando sem fazer L porque a situação não dava, certo? e é isso aí pessoal é um vídeo prático, rápido só para informação pontual dessa forma que se faz o arranque valeu, até a próxima se Deus quiser